É as bênçãos de Deus que serão derramadas sobre você, João Vito, sobre você, Nayar, nessa noite tão especial, tão esperada, não é mesmo, moça? Parece que foi ontem que você fez o convite. Já chegou hoje esse dia especial. É carne da minha carne. É o osso dos meus ossos. Te amo. E para sempre eu te amarei. E para o casal, gente, mais uma vez uma forte salva de palmas. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Te amo. Eu te encontro lá no altar, tá? Tô te esperando depois de 10 anos. E aí 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 Tchau, tchau 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 Tchau